Juninho da Zéó É o embragavel, eu estou aqui Tá ligado, tá ligado É o Luca da Zéó Tava castelando a ideia fuderosa Pode já tapar na bunda dela que ela gosta E quanto mais tu bota nela, a menina se transforma E quanto mais tu bota nela, a danada se transforma É só botada tenebrosa, é só botada tenebrosa É só botada tenebrosa que essa menina gosta Senta na pica devagarinho, senta na pica do ponte também Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Prepara, prepara, prepara oi neném Vai sentando bem gostoso do jeito que o bonde gosta Vai sentando bem gostoso do jeito que o bonde gosta Se entra na pica devagarinho, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Prepara, prepara oi neném Senna対 um do jeito que o bonde gosta Esse é o Julinho no beat, o bruxo das reproduções Acessei agora no Youtube E pedi ao posto E pedi em Diabo de Fatibi Já vou gastando a ideia fuderosa Não adianta pá na bunda dela que ela gosta E quanto mais tu bota nela A menina se transforma E quanto mais tu bota nela A danada se transforma Mas foi só botada tenebrosa Que essa menina gosta Senta na pica devagarinho Senta na pica do consta-mei Senta na pica devagarinho Vai descendo Prepara, prepara, prepara ai neném Vai sentar no bem gostoso do jeito que o bode gosta Senta na pica devagarinho Senta na pica do consta-mei Senta na pica do ponte também Vai descendo Prepara, prepara, prepara ai neném DJ Diego, a mídia aceita meu amor E aí